Um dos objetivos do programa Centelha, além de estimular a criação de empreendimentos inovadores, é disseminar a cultura empreendedora em Santa Catarina. Ao todo, a ação vai ser executada em 21 estados brasileiros. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina é responsável pela operação do programa aqui no estado. Ele vem dentro dessa lógica nacional agora, que nós possamos trazer essas pessoas que querem empreender, eu digo sempre os jovens de qualquer idade, que queiram empreender, até porque sempre é tempo de empreender, e estejam colocando as suas ideias dentro desse processo de seleção. É um processo que são alguns meses que ele vai passar. O Centelha vai oferecer capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios. Cada projeto escolhido no programa vai receber 60 mil reais para financiar a ideia, sem precisar reembolsar o valor. Além de um bom projeto, é necessário atender alguns requisitos para participar da iniciativa. É um recurso que não tem necessidade de devolução, naturalmente que existe uma apreciação de contas necessária, mas é um recurso que é para o que a gente chama de fundo perdido. Então é para a pessoa realmente estar em uma fase inicial, uma fase de risco, é um recurso que o estado está investindo e apostando no sucesso do empreendimento. Então é uma oportunidade ímpar para quem tem uma ideia e quer tirá-la do papel. Cerca de 350 participantes já estão cadastrados na iniciativa. No final da seleção, 28 ideias vão ser escolhidas para receber todo o suporte do programa. A Unisul é uma das parceiras locais da iniciativa. Segundo o reitor, o Centelha é uma oportunidade do aluno colocar em prática todo o conhecimento obtido em sala de aula. O estudante aprende melhor se ele estudar na teoria, mas também praticar. E o Centelha oferece a oportunidade dos nossos estudantes praticarem aquilo que estão aprendendo em sala de aula. Isso é também uma forma de geração de renda, de formação de empresa, de nós resolvermos algumas dores, alguns problemas da sociedade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 deste mês pelo site www.programacintelha.com.br Nesse endereço você encontra todos os requisitos e informações para participar da iniciativa. Nesse endereço você encontra todos os requisitos e informações para participar do nosso site www.programacintelha.com.br